Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e a Uniton Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um tema onde nós vamos procurar de acordo com a nossa troca de ideias, trazer os mistérios celestes aqui para a Terra e tentar desvendar de acordo com a nossa possibilidade o que significa isso. Qual o tema que eu separei para conversar com vocês? Pirâmides e portais celestes. O que representaria tudo isso? Primeira coisa que eu gostaria de salientar para todo mundo aqui que está em sintonia comigo, por que todo aquele fascínio em relação às pirâmides de Gizé, as pirâmides que os maias construíram, um exemplo ali, quando nós começamos a entrar na península do Yucatán, ali no México, próximo ao Caribe, que nós temos aquela maravilha que é a pirâmide de Chichen Itza. Nós temos também ali no México a pirâmide do Sol e da Lua, em várias culturas, várias civilizações, sempre as pirâmides presentes. Você já se perguntou por que isso? Que fascínio é esse que nos traz para tentar entrar em sintonia com toda aquela arquitetura maravilhosa presente ali, com tudo que os antigos nos deixaram? Então, tem uma explicação. Como sempre, eu vou procurar trazer aqui, de acordo com a minha possibilidade para vocês, o meu entendimento com isso. Primeira coisa, para que a gente comece a compreender um pouquinho esse jogo, a própria palavra pirâmide, aqui no português, pira, o que é pira, gente? Pira é fogo, pira, ali onde as sacerdotisas normalmente vão, e mide. A gente poderia fazer uma associação com a palavra medida. Então, nós poderíamos dizer, de uma certa forma, que pirâmide representa a medida, a captação, a sintonia com fogo. Mas, se nós observarmos as pirâmides de uma forma mais direta, a gente vê que as pirâmides possuem uma base e apontam para cima, para captar o quê? A realidade das estrelas, porque em um momento, que podemos dizer, no mínimo, milhares de anos atrás, as pirâmides que os antigos construíram em sintonia com as estrelas, porque eles faziam, assim, um desenho, o próprio exemplo eu citei agora, aqui no início do programa, as pirâmides de Giza ou Gizé, ali no Cairo, Egito, África, nós temos ali, praticamente, a sintonia perfeita com o que representava a constelação de Órion. Mas nós precisamos compreender o seguinte, tudo hoje não está mais alinhado, não existe mais aquela fluência direta, como existia milhares de anos atrás, onde civilizações antigas, que possuíam esse conhecimento, construíam essas pirâmides, o próprio desenho, para quem observa de cima, muito semelhante ao que representa os mistérios celestes, temos civilizações que construíram várias pirâmides, desenhando o que representava as Pleiades, também a de Órion, como eu citei aqui, várias, inúmeras, praticamente todas as civilizações tinham um porquê. Somente as últimas já não estavam tão conectadas com tudo que nós vamos conversar aqui, novamente digo, sempre sujeito a erros e enganos e de acordo com a minha possibilidade, essa energia ali das pirâmides projetadas na Terra captavam diretamente os mistérios celestes. Repito novamente, hoje ficaram os arquétipos. Não existe mais o alinhamento perfeito como nós tínhamos com as estrelas e cada cidade trabalhava os seus mistérios. É aí que começam as chaves, que a teosofia, hoje a eubiose, que é a sociedade que eu pertenço, através de todos os ensinamentos ali, principalmente do professor Henrique José de Souza, deixou para a gente possibilidade de entendermos por que esse fascínio, o que representava essa consciência dos antigos que poderiam criar as suas construções, as suas pirâmides, as suas medidas de captação do fogo celeste, através de construções aqui na face da Terra. Agora que a gente começa realmente a entrar nos mistérios. Pelo que eu aprendi, nós temos duas pirâmides ou portais celestes que fazem toda a modulação da energia, do que nós chamamos de energia DI, fica a fonte criadora, não importa o nome que você dê. Esta energia, podemos chamar de Deus também, quando ela começa a descer e se projetar aqui na face da Terra, ela tem que passar por essas gramaturas e por essas forças, que representam algumas constelações específicas, que são essas pirâmides cósmicas. Então, quando nós começamos a entender todos esses mistérios, a gente fala, existia um porquê os antigos construírem suas pirâmides, e principalmente alinhadas com constelações e estrelas específicas, porque eles buscavam trazer todos esses mistérios celestes manifestados aqui na face da Terra. Repito novamente, para quem está entrando em sintonia comigo aqui agora, na vibe mundial, isso foi há milhares de anos. Hoje está tudo desalinhado. Seria como se fosse mais ou menos assim. Vamos compreender na brincadeira a possibilidade de entender esses mistérios. Nós tínhamos as pirâmides na face da Terra, recebendo todos esses influxos cósmicos dessas pirâmides que eu já vou citar para vocês. E essas energias que desciam e se manifestavam aqui, o que acontece? Literalmente, esta força passava por essas gramaturas vibracionais e entravam na captação perfeita da energia das pirâmides que foram construídas pelos humanos aqui. Mas chegou um determinado momento devido a alguns cataclismos que ocorrem aqui na face da Terra. Isso se desalinhou. Então, não existia mais o fluxo vibracional da captação, como se fosse, por que não, uma providência divina. E quais são as duas pirâmides cósmicas, ou celestes, ou mesmo portais principais, na minha visão? Nós temos a constelação de Órion como a primeira força que recebe esses influxos. Já vou explicar um pouquinho sobre ela. Posteriormente, nós temos a energia da constelação do Cruzeiro do Sul. E depois, por fim, como efeito, como corpo da espiritualidade, nós temos a modulação da estrela Sírios. Então, guardem esses nomes. Órion, constelação de Órion, Cruzeiro do Sul e, por fim, Sírios. Se vocês estudarem um pouquinho mais as civilizações antigas, vocês terão a possibilidade de entender que a maioria das pirâmides e etc., todas estavam alinhadas ou projetadas em relação a essas constelações. A mais clássica, que onde existe um fascínio incrível, que agora será compreendido, são as famosas pirâmides do Egito. Sempre quando fala pirâmide, a primeira coisa, a gente não se foca lá no Egito, Pedrão. Pedrão também concorda, todo mundo, pirâmide, egípcios, etc., esses mistérios. E como eu disse no início do programa, nós temos ali as três pirâmides no Planalto de Gizé, que representam o Cinturão de Órion novamente. Hoje elas não estão alinhadas. Ficaram os arquétipos. Segundo os próprios anais da sabedoria das idades, baseados em toda a consciência correspondente a tudo que migrou do Oriente para o Ocidente, e dizem, a constelação de Órion representa o corpo de Bramá, Bramá como se fosse a primeira consciência, a consciência mais sutil do panteão hinduísta. Depois nós temos o Cruzeiro do Sul, representando a alma de Bramá, e, por fim, Sirius representa o corpo de Bramá. Então seria o que nós chamamos de causa-lei-efeito espiritual-me-corpo, ou seja, sempre a trindade presente com a possibilidade da manifestação da energia. Então, como eu disse, a primeira que recebe os influxos representaria esta grande pirâmide celeste, o portal, que é Órion. E Órion, até hoje, ela pode ser vista de uma forma fantástica, ela parece uma ampulheta. Se você pesquisar, não sai agora do rádio ou da live, não importa como você esteja assistindo, depois pesquise o formato da constelação de Órion. Nós temos três estrelas que representam o cinturão de Órion, o guerreiro, que persegue as suas irmãs Pleiades, e depois uma ampulheta que se forma. Tem ainda uma estrela em cima, mas principalmente essa ampulheta. Se nós observarmos, nós temos o cume da pirâmide, correspondente às três marias, que são as estrelas, que são chamadas de Mintac, Aunilan e Aunitac, e depois essas três energias, ou essas três gramaturas, que estão no cume da pirâmide, se manifestam com a base do quaternário. É aí que nós chegamos nos mistérios de todas as estrelas e as constelações, que associam diretamente Órion como portal principal. Então, Órion recebe essa energia, que representaria a força ou o poder do Unutrino. Isso é muito utilizado nos colégios iniciáticos, comentando que Deus, para se manifestar, ele se reveste de uma força causal, depois de uma lei que irá reger toda a evolução e toda a possibilidade do efeito. Daí que várias sociedades iniciáticas utilizam o triângulo com o olho no centro. E tudo está associado diretamente à potencialidade dessas pirâmides ou portais celestes. Então, a primeira que recebe a gramatura da força de Deus como idealismo ou como o próprio princípio hermético, que tudo é mentalismo, primeiro cai ali no cinturão de Órion com as três Marias. E essas três possibilidades, fazendo com que o Unutrino represente esta captação, aí ela vai para a base do quaternário, que representariam as outras quatro estrelas, na verdade cinco estrelas de Órion, para que esta energia se torne um poder causal. Então, o primeiro grande portal, e ativo hoje, mas não como captação, já expliquei no início do nosso bate-papo de hoje, essa energia, quando Deus coloca toda a sua força, toda a sua vibração, tudo isso está contido em Órion. E ali em Órion, cria-se a potencialidade causal do que nós chamamos de espírito. Então, quando nós entramos em sintonia com esta energia, com esta constelação, na verdade seria como se fosse uma fonte captadora do poder do mentalismo causal de Deus, que irá aglutinar todo o seu poder vibracional, que fará com que nós entremos em sintonia com o que nós chamamos de espiritualidade. E a constelação de Órion, ela é imersa no que nós chamamos do primeiro estado da matéria, ou o estado da matéria mais sutil, que os teósofos chamam de primeiro trono, ou primeiro logos, que representa a energia de sátiva. Sátiva é a energia mais sutil que existe como qualidade da matéria. Dizem os grandes mestres que se for para dar uma gramatura vibracional colorida, seria como se fosse o amarelo ouro, que vibra ali de uma forma fantástica, que nos dá a possibilidade, quando entramos em sintonia verdadeira com ela, de vibrarmos o que nós chamamos popularmente aqui no mundo humano de espírito. Todos esses mistérios estão em relação à constelação de Órion. Daí que surgem seres, ou na verdade hierarquias, que são chamados de bodhisattvas, que estão associados diretamente aos mistérios da constelação de Órion, que modulam esta qualidade vibracional da matéria, que seria a parte mais sutil, que é sátiva, que todos os seres, ou na verdade os grandes mestres, as hierarquias que se sintonizam com esse poder causal, estão imersos em sátiva. Daí, but, corpo, sátiva, ou aqueles que possuem um corpo sátivico. Então, toda vez que você observar o céu e você conseguir identificar a constelação de Órion, medite nesses valores. Mesmo que de uma forma pequena você já está se sintonizando com essas forças. é estabelecido um portal, é estabelecido uma determinada gramatura que faz com que você, com a sua energia espiritual, porque todo ser humano tem espiritual, alma e corpo, essa energia esteja sintonizada com todos esses mistérios. E os antigos sabiam disso. Daí que o Egito cresceu de uma forma fantástica, como potência e etc. e muitas pessoas ainda pensam que foi construída aquelas pirâmides com escravos, puxando aqueles encaixes de toneladas de pedras ali de uma forma fantástica. Isso foi construído com grandes seres que estavam aqui junto com a humanidade, trazendo toda a tecnologia desses mistérios celestes que eu já vou explicar agora de acordo com a constelação do Cruzeiro do Sul, que seria o segundo passo e essa, de uma forma mais fácil, podemos identificá-la como um portal ou como uma pirâmide celeste. Se nós observarmos o Cruzeiro do Sul, a própria palavra cruzeiro é formado por uma cruz e quase no seu centrinho nós temos ali uma estrela. Que esta estrela, que está mais afastada, que seria como se fosse uma pirâmide, que está recebendo o influxo daquela energia na estrela central, que depois irá se manifestar no quaternário ou no madeixo da cruz. E essa estrelinha central é a mesma potencialidade de Órion, só que o Uno que era trino na energia de Órion, eu digo Era, porque estamos fazendo a projeção da energia, quando esta força se projeta no Cruzeiro do Sul, ela se torna uma força só. Então, aquela energia de Deus ou da fonte criadora, o nome que você quiser dar, quando ela se projeta na estrela central do Cruzeiro do Sul, torna-se o quinto princípio, que é chamado na teosofia a neobiose de Acáxia, ou a modulação do Espírito, todos os registros acásticos, de todos os desígnios celestes, de toda a energia e consciência dos mestres, todo aquele poder sátivico, ele migra e é captado por aquela ponta da estrela central do Cruzeiro do Sul e se torna uma outra energia que nós chamamos de rajas, rajas, que possui uma cor azulada, uma cor azul índigo, que representa aquela mesma energia anteriormente captada por Órion, que se manifesta ali no Cruzeiro do Sul e atinge uma gramatura mais densa, que representaria diretamente, como eu estou aqui, me baseando de acordo com o meu entendimento no que nós chamamos dos caminhos iniciáticos da sociedade brasileira de obiose e também da teosofia. Então, a constelação do Cruzeiro do Sul é matizada por essa força azul índigo, rajas, é a mesma força, só que em vez de ser uma energia espiritual causal como Órion, ela começa a se tornar a alma de Deus. Ali, Deus começa a criar toda a potencialidade do que nós vamos ter manifestado aqui na Terra. Esse é o mistério das outras quatro estrelas, que nesta pirâmide ou portal celeste, que é o Cruzeiro do Sul, vai começar a enviar essas forças da natureza para que todo o universo exista. Vejam que lindo e maravilhoso quando nós observamos esses portais com esta consciência, isso é maravilhoso, você começa a entrar em sintonia. Daí que nós observamos através de tudo que a constelação do Cruzeiro do Sul recebe de Órion e manda para nós e envia os seus influxos aqui no planeta Terra, nós temos através da cruz o que nós chamamos de força mental, o que nós chamamos de força emocional, o que nós chamamos de vitalidade e saúde e principalmente a energia da realização. É formado o quê? Todos os reinos, toda a manifestação do que temos aqui projetado na face da Terra, porém, esta energia sai dessas forças rajásicas, como eu disse, o azul índigo, o éter dos teósofos que representam os anais acásticos verdadeiros que não é qualquer ser humano que se sintoniza com essas realidades do segundo trono, aí estas forças passam a criar o que nós chamamos de mineral, passa a criar o que nós chamamos de vegetal, animal e também o ser humano. E lembrem-se, aquela parte da ponta do Cruzeiro do Sul, que também é uma pirâmide, ela faz a captação do anjo interior que surge depois que nós nos harmonizamos com a força do quaternário. E tudo isso começa a ter um influxo maravilhoso que se projeta aqui na Terra. Vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa quando nós começamos a compreender todos esses mistérios no seu sentido real e direto. Isso é lindo. E estas constelações, segundo todos os ensinamentos, como eu disse, de acordo com o que nós chamamos de sabedoria iniciática das idades, traz a modulação dessas duas forças e desta energia ela parte para um terceiro ponto de coagulação que eu já vou explicar porque que ele coagula essa força, já não é uma pirâmide, é um ponto de coagulação que representa os influxos do que nós chamamos da força de Tamas que possui uma cor avermelhada no sentido da realização que envolve a estrela Sirius. Por isso que quando você olhar para o céu veja que bacana o que eu vou explicar para vocês o quanto existe por detrás da mitologia. Quando nós observamos Órion, o caçador, ele tem aos seus pés quem? Sirius, que representa exatamente a energia que junto com o cruzeiro do sul vai fazer toda essa captação de força para que isto se projete aqui. E Órion está perseguindo quem? As suas irmãs, as Pleiades. Dá aí o sentido feminino que as Pleiades arregimentam todos os mistérios das rainhas Atlantes de milhões de anos atrás que receberam todo aquele influxo da turba da humanidade que estava em desarmonia e a grande força criadora ou Deus para reservar essa energia criou os mistérios das consciências femininas dessas rainhas projetadas nas Pleiades. Então, todos esses mistérios, esses portais, essas pirâmides começam a amarrar tudo o que nós conhecemos dos mistérios que estão projetados aqui diretamente na Terra. Agora, mais uma coisa que é muito interessante a gente compreender antes de eu terminar com Sirius que representaria o corpo de Bramá ou o efeito de tudo isso. Nós precisamos compreender que esses mistérios celestes foram trazidos através de quem? Do que nós chamamos de anjos. Todo mundo, isso, a gente não tem que pensar em seres brigando, nós estamos falando de energia e consciência. Quando nós tivermos o que é chamado no Oriente de Tarakamaya ou a guerra celeste, a guerra divina que envolveu Micael e Lúcifer, quando essas energias se projetam aqui na face da Terra, isto traz todos os mistérios da constelação do Cruzeiro do Sul que está associada a Órion. Se vocês depois pesquisarem no Google a constelação do Cruzeiro do Sul, observe na cruz do seu lado esquerdo embaixo, ali tem o que os astrônomos chamam de saco de carvão. E a sabedoria das idades nos ensina que com a queda dos anjos que trouxeram com o tempo todo este conhecimento para a humanidade. A cauda do dragão pegou e apagou vinte e duas estrelas que estavam ali no Cruzeiro do Sul e projetaram esses mistérios aqui na face da Terra. Vejam que bacana, surgem os vinte e dois arcanos maiores do tarô, as vinte e duas letras hebraicas, todo este movimento fantástico e lindo que envolve a projeção dos anjos que caem numa missão de criar uma humanidade melhor, doando o que nós chamamos de manas no Oriente ou na verdade mente que representa a nossa consciência integral que foi trazida por todas essas potencialidades ou potestades. E trabalhando todas essas forças nós temos essas energias projetadas, como eu disse no início do programa, hoje, estas energias não estão mais alinhadas com estas constelações, com essas estrelas. por isso que a astrologia mais atualizada trabalha com arquétipos e não diretamente com constelações. Dei uma chave para que muitas pessoas meditem em relação ao que eu falei. E por fim, como eu disse, a estrela Sirius que coagula tudo, na verdade, ela é um sol. Ela não representa somente uma estrela, por isso que ela tem uma força incrível. E o nosso sol físico, seguindo o que o mestre Saint-Germain deixou, através de um ensinamento ou de um tratado que se chama os quatro sóis cabalísticos, que está hoje ali no Museu do Vaticano. Olha onde que isso está preservado. Ele nos ensina que existem quatro sóis. O nosso sol é o corpo físico. Depois, a energia do nosso sol, ela é modulada ou, na verdade, ela circunda os mistérios da estrela Sirius e também da estrela polar, que é chamada no Oriente de Olho de Druva. e todas essas energias, todas essas consciências estão associadas diretamente com o que nós chamamos de pirâmides aqui na face da Terra, que através de grandes tecnologias que estão muito além da tecnologia mais top que temos aqui como realidade humana, tudo isso envolvia a consciência dos anjos que estavam aqui presentes conosco num momento direto, como eu sempre falo aqui no meu programa na Atlântida, e esta energia estava exposta em toda essa captação e eles faziam através das pirâmides humanas aqui, construídas através de materiais especiais, poderia entrar em vários outros mistérios aqui envolvendo o ouro, o calque, essa energia, ela trazia toda a captação dessas forças porque os anjos queriam, junto com a humanidade, fazer os mistérios celestes de onde eles vieram, projetado aqui na Terra. Aí vocês começam a compreender os mitos, vocês começam a compreender toda essa realidade correspondente, essas estrelas e esses alinhamentos, muito além do que a nossa arqueologia chegou e muito mais. Procurei trazer aqui para vocês esta potencialidade para que a gente possa, ao observar essas estrelas, trabalhar um entendimento muito mais sublimado do que o que é falado hoje. Pedrão, é isso aí, agradeço vocês, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa. E aí Amém.